Bom dia, meu senhor. Dois e três são cinco. Cinco e sete são doze. Dois e três são quinze. Quinze e sete são vinte e dois. Bom dia. Vinte e dois e oito são trinta. Trinta mais seis são trinta e seis. Trinta e seis mais dez são quarenta. Ufa! Até que enfim. São quinhentos e um milhões. Seis e sete e vinte e dois mil. Sete e sete e trinta e um. Quinhentos e sete e três milhões de quê? Meu jovem... Bem, eu moro nesse planeta há cinquenta e quatro anos. E só fui incomodado por três vezes. A primeira vez foi há vinte e dois anos atrás. Por um besouro que caiu não sei lá de onde. Ele fazia um zumbido terrível de incomodar qualquer um. A segunda vez foi há onze anos atrás. Por uma crise de reumatismo que me deu. Pela minha falta de exercícios. Não tenho tempo pra caminhadas e essas bobagens. E a última vez foi agora com você. Escute, meu jovem. Eu sou um homem sério. E tem coisas sérias pra fazer. Entende? Mas o que você vai estar contando? São milhões de quê? Menores daquelas coisinhas que a gente vê no céu às vezes. Você está falando das moscas? E eu não tenho tempo pra perder com moscas. Eu falo daquelas coisas que... Brilham, às vezes, no céu. Já sei. Abelhas. Também não. Eu falo daquelas coisas que fazem muitos desocupados sonhar e escrever poemas. Eu não. Eu não tenho tempo pra poemas e poesias. Eu sou um homem sério. Que tem coisas sérias pra fazer. Ah, agora eu já sei. Você está falando das estrelas, não é? Isso mesmo. Das estrelas. Eu não lembrava do nome delas. Eu não tenho tempo pra ficar lembrando de nomes e etc. Mas você está contando as estrelas por quê? Por... O que o senhor vai fazer com elas? O que eu vou fazer com elas? Sim. Eu vou fazer nada. Eu apenas as possuo. Elas são minhas. Minha propriedade. O senhor está falando que é nome de todas as estrelas que você contou aí? Isso mesmo. Elas são minhas. Mas pra que serve possuir estrelas? Pense, meu rapazinho. Pense. Pra ficar muito, mas muito mais rico. Ficar rico pra quê? Ficar rico pra comprar mais estrelas. As estrelas que outros encontrarem. O que o senhor vai fazer com ela? O que você está falando? É? O que você está falando?